Bom dia, pessoal. Então, mais um igarapé aí, ó. Ah, isso aqui é bom, né, cara? São 50 quilômetros aí de igarapés. Desde a linha do Equador até o próximo município. Eu acho que dá uns 50 quilômetros pra ver. É, são 50 quilômetros até o próximo povoado. Basicamente é só igarapés aí, né? Bastante igarapés, ó. Mais um aí, ó. Ponte sobre igarapé e varisto. Esses igarapés aí é bom pra fazer uma pesca, né? Mas é perigoso, né? E bem perigoso, né? A região aí é a região de igarapés. Tem socoriz aí, tem onças. Aí pra vir, quem quiser vir pescar aí tem que fazer um... Quem quiser vir pescar aí tem que pegar uma pessoa da região, né? Pegar uma pessoa da região aí com uma cruz ali. É selva, né? Não, isso aqui é selva. Essa BR-174 aqui em Roraima, né? BR-174 em Roraima aqui é uma selva isso aí, né? Então, aí pra dentro aí... Já estive conversando com o pessoal e ontem encontraram umas 5, 6 onças aí tudo juntinho. É... É selva. Aí... Mata fechada aí na rodovia mesmo, ó. BR-174, Roraima. Passei da povoada linha do Equador tô indo pra um outro povoado aqui. Tá 50 quilômetros da linha do Equador, né? Indo no sentido a Roraimópolis. Amanhã quero ver se eu tô indo a Roraimópolis pra fazer manutenção da minha bicicleta aí que... Essa região aqui não... Não se encontra nem em câmara, nem em nada. Bicicletaria não existe. Só cidadinhas um pouco maiores, hein? Na linha do Equador não tem aqui. Esse outro povoado também provavelmente não tem. Só vou encontrar lá em Roraimópolis que é um município um pouco maior. Preciso de um pneu. Tem que achar um pneu aí, mano. Tem que achar aí um pneu. Achar um pneu, uma câmera. Câmara... Aro 29... Por isso que eu não gosto de andar com essas Aro 29, né, cara? Aro 26 é fácil conseguir uma câmera. Eu vou fazer essa viagem com essa Aro 29. Depois eu vou voltar pra Aro 26. Porque a manutenção da Aro 26 é simples, né? Qualquer lugar que tu vai numa casa, o pessoal tá com uma bicicleta Aro 26 pra... É mais fácil conseguir uma câmera de emprestada, né? Doação, né? Aro 29 é difícil. Então, nem pra vender, às vezes, não tem esses lugares. Então, eu vou fazer essa viagem ainda pra terminar ela no norte do país, né? Vou terminar o norte do país com essa Aro 29. Depois eu vou trocar, voltar pra Aro 26. Eu gosto mais da Aro 26, né? Sempre andei com a Aro 26 e acostumei, velho. Então, depois eu vou voltar pra... Só vou terminar essa viagem aí, com essa Aro 29, que me deram, me presentearam esse... No final do ano passado, né? Aí eu vou voltar pra Aro 26, que eu sou pequenininho, né, cara? Sou praticamente 1,70m, só eu me adapto melhor na Aro 26. E pra manutenção, bicicleta também é melhor. Conseguir um pneu, uma câmera, é mais fácil. Pra quem viaja assim, é melhor, né? Aro 26. Aro 29... Tudo bem. Caralho disso, né? Então, aqui é mais um igarapé, né? Aí, mais um igarapé. É isso aqui. É, deve ser bom pra pesca também. Todos esses lugares são bons pra pesca, né? Só que é bom me largar o maslinho e deixar aí, né? Pra ver. Tem que dar... Volta numa noite depois. Aí, volta depois numa noite.